E aí vem o Cid B, toma o cruzamento para a área, mergulha, Fábio mete a cabeça nela, tira lá do outro lado, coloca pela linha de fundo, essa atravessada do Cid B. Tenta chegar por... Hum, observou ali o Subacite, essa batida aqui de fora, na primeira chegada ali do Rancelar. Contra o gol do Mônaco. Jogada clássica, o De Jong faz o pivô para o time do Felipe Cocô ali na frente. Aí vem o Lopes, Cid B, chegou bem no fundo, ganhou, devolveu com o Lopes de bico. Chutou e essa bola saiu, a direita do gol do Zoet. E quando voltou o Lopes aqui para a direita, voltou essa combinação também com o Cid B, né? Fazendo a jogada de ultrapassagem, o Cid B pisando na área. Tenta chegar a equipe do PSV, bem Subacite. A bola colocada com o Ancelar aparecendo ali como um segundo centroavante. Falcão Garcia na área, pegou Zoet. Bola na cabeça do Radamel, Falcão Garcia, Zoet. Bem, bem demais. O goleiro do PSV, ia saindo para o canto direito, consegue evitar a primeira chance clara que teve Radamel, Falcão Garcia. Com liberdade, Gil Dias. Chega no fundo, Jorge, toma o cruzamento para a entrada na área. A chance para o primeiro, vai para o Lazoet. Firme o goleiro do PSV nessa inversão de jogo, nessa inversão de bola. Na colocação, funcionando melhor esse diálogo do Gil Dias com o Jorge e a movimentação do Mbola por dentro. Vamos ver essa saída do PSV. Aqui por dentro, Steve Bergwijn. Locadia. Bergwijn de pé direito. Perdeu! O Diego Benalho foi botar a pressão para cima do garoto. Steve Bergwijn acaba perdendo uma chance com o gigante Diego Benalho, que cresceu na frente. Aí era gol feito, isso é gol perdido, hein, Léo? Ah, dali, né? Na frente da pequena área. E fez o mais difícil ali, né? Aí a chance para o primeiro no travessão do Zoet. Perdeu o Gil Dias. Chegou, explodiu no travessão do Zoet. Essa chegada no português, Gil Dias.